Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 Moçada, olha só, hoje é dia dela, Hilux incrivelmente vermelha Vou falar igual aquele povo fala no Facebook, hoje o dia é inteiro dela Hoje o vídeo é inteiro dela, Hilux incrivelmente vermelha Fazendo a sua revisão mensal de fevereiro Beleza, moçada? Moçada, ela está em fevereiro, mas eu não sei exatamente que dia esse vídeo irá ao ar Milhona, qual que é a quilometragem de hoje, você lembra? Ela? É Não, mas rodou 11 mil Passou mil Passou mil quilômetros? Moçada, esse óleo passou mil quilômetros, certo? Então ela está com 11 mil Ela falou, milhona, espera aí pra gente ver o óleo como é que vai sair Pera aí, milionário Vai lá Vamos ver aqui, moçada, como é que vai ser esse óleo com 11 mil quilômetros de consumo Olha lá, veja aí Está mais preto que o normal? Não, né? Mesma coisa é Quando pega aqui, tem a janela no fundo ali Quando pega na janela, aí ele fica translúcido Como pega ali onde não tem, fica Está normal Motorzão Hilux Se eu não me engano, essa aqui é de 200 mil Vamos esperar chegar o S ali ou abaixar ela pra gente acompanhar Beleza? Moçada do BDA Olha aí, olha como está saindo Isso aqui, moçada, eu estou mostrando Não, eu estou mostrando o óleo Eu vou mostrar o óleo pra vocês Pra vocês verem Que nós estamos acompanhando essa caminhonete De 10 em 10 mil quilômetros, certo? Como eu sempre falo no vídeo dela É um, é um, é um É quase um laboratório, moçada Essa caminhonete aqui Como um aralho que se comporta de 10 em 10 mil Certo? Olha, olha aí É, moçada, está bem mais preto, né? Mas tudo bem Quando corre Então você vê aqui, moçada, olha só Ela está Época de chuva Vocês sabem que tem bastante Barro embaixo aqui A gente trocou o óleo do câmbio aquele dia Mas já, ó, já encheu de barro O câmbio, a gente lavou tudo isso aqui, né? Vocês lembram? Netão Tem que lavar, Netão Moçada Se essa caminhonete passou mil quilômetros É Trocou com 11 agora É porque Não teve tempo, moçada Vocês estão entendendo? Se não teve tempo Não tem como a gente parar pra ver Vamos ver a pastilha de freio Vamos ver se consigo Ir lá na pastilha Olha aí, moçada Olha lá Gostaram do Não vai mais que isso Só se eu colocar de lado aqui Colocar de lado assim Deixa eu ver se segura o celular Vamos ver aqui, moçada Vamos tentar uma estripulinha aqui Com esse Com o pedestal Agora vamos enfiar de lado aqui Pra gente ver se consegue ver a pastilha Olha o pistão Certo? O pistão Da pinça As costas da pastilha Não tá focando, né? Que fica perto Não vai Deixa eu ver se vai focalizar Bom Só pra gente ver Que eu roda no lugar Mas de qualquer maneira Pra minha pastilha Só pra ter uma imagem Em 3D Vamos dizer assim A partir a gente tira o pneu E olha Beleza, moçada? Então vamos lá Chegou a O.S., moçada? Então vamos ver agora Como eu falei pra vocês 201.222 Ou seja 200 mil quilômetros Serviço de revisão Tá vendo aí? 200 mil quilômetros Então essa de hoje É a revisão de 200 mil Beleza, moçada? E aí você já conhece O protocolo Águia A gente vai fazer o que? Vai Engraxar o cardan Regular freio Ver pastilha Ver tudo Desmontar Tirar pediás pra lavar Óleos e filtros novos Beleza, moçada? Hilux Incrivelmente vermelha Fazendo a sua Sua revisão mensal De 10 de 10 mil E repito Nesse caso aqui 200 mil Moçada Vocês acham que eu repito muito? Tem uns caras que ficam reclamando Que eu repito muito É, você pega 200 mil Mas não é bom Vocês ficarem lembrando Que é 200 mil Não é não? Fala aí nos comentários Beleza? Bora lá então Aí moçada O milionário Dando aquele talento aqui Sabe a Hilux? Essa modelo nova? Modelo não Desde a 2014 13 Tem um barulhinho Nessa Nesse defletor aí Olha aí Tá vendo? A gente já passa A graxa branca Da baba de águia Porque ela é adesiva E ela fica ali Já tira o barulho Tá vendo? É bem do defletor Do retentor Do lateral Do diferencial dianteiro Já passou desse lado E tá passando desse lado Aqui também Olha aí Olha lá Tá vendo aí? Protocolo águia Moçada A gente sabe que vai fazer barulho Vai incomodar o cliente Quando sair daqui Se não tá fazendo agora Irá fazer Então vamos ajeitar Entendeu? Que é aquilo que a gente entrega Moçada A gente faz a revisão no carro Aqui na águia Não é apenas uma troca de óleo Moçada É só tirar esse óleo Do motor e colocar dentro Não Olha o peito de aço Olha esse peito de aço Por exemplo Olha o tanto de terra Que tá acumulada Em cima dele Olha aí Então o que acontece? Agora a gente vai fazer o que? Vai tirar O peito de aço fora Lavar E colocar de volta Tirar essa terra de dentro Essa terra aí Obstrue tudo Moçada Essa terra fica pesando Enferrujando Terra no Mato Grosso Que é muito ácida Pode até ficar Claro que não vai Hilux Não vai enferrujar assim Mas vai deteriorando Enfim Olha o milionário Fazendo o protocolo Como eu falei pra vocês Regulagem de freio Tira a borrachinha Olha a borrachinha aí Essa é a borrachinha Que a galera Tira e come ela Em vez de guardar Come Né milionário? Isso Milionário é o cara Vocês sabem disso Milionário é o senhor Hilux Regulagem de freio No protocolo águia Moçada Serviço de revisão Não é apenas uma troca de óleo É um serviço de revisão Como eu havia falado O milionário removeu O peito de aço Tá vendo? Que aqui embaixo Moçada Tem o peito de aço Aqui tem mangueiras Ó Cano do câmbio Mangueirinha do câmbio Mangueira do ar-condicionado Chicote Hélice A correia motriz Entendeu? Aí tá essa terra aqui Essa terra aqui Vou mostrar Olha essa terra aí Olha aí Olha o chistorrão Fica aqui em cima Não, né? Vai quando essa sobe pra cima Acontece alguma coisa Mas de qualquer maneira A gente tira o pediaço fora Limpa Tira o excesso de terra De cima da caminhonete Como vocês estão vendo O milionário fazendo aí Olha o tanto de terra Que tá caindo Olha só Olha o pediaço limpo aqui Pediaço limpinho aqui já Protocolo águia E aqui tá o milionário limpando Tá vendo? Então Como eu sempre falo pra vocês Essa é a vantagem de se fazer Troca de óleo na águia Essa caminhonete aqui Nós temos Esse acompanhamento com ela Como eu já falei pra vocês Vocês podem conhecer a Hilux De fato De verdade De direito Nua e crua Sem disfarce Sem fantasia Sem frescura É assim que a Hilux se comporta A mitológica Hilux se comporta Dessa maneira Como vocês estão vendo aqui Zé Tá com 200 mil quilômetros Nesse exato momento Você já tem De eu diria Uns seis vídeos dela no canal Tem uma playlist dela Você quer acompanhar Essas revisões que a gente fez? Essa playlist aqui ó Eu fiz até uma playlist Dessa Hilux Incrivelmente vermelha Pra gente acompanhar O comportamento De uma Hilux De 10 em 10 mil quilômetros Rodados de 30 em 30 dias Moçada É a revisão mensal dela É a revisão mensal A revisão desse ano Foi feita no dia Vem no começo de janeiro Acho que 5, 6 de janeiro Por ali No começo do ano E agora dia Se eu não me engano Dia 8 de fevereiro Tá aqui novo Então seja 30 dias depois Ela tá com os 10 mil quilômetros Nesse caso Andou um pouquinho mais Andou 11 Então ela É a revisão mensal dela Antes da parada do ano O dia dela vir Era lá pelos dias 20 do mês Como dessa parada Agora a gente vai ser no dia Entre os 5 e dia 10 do mês Beleza moçada? E voltando O Eugênio barulhou aqui E adivinha quem barulhou ali Pra aproveitar? Olha lá Olha quem barulhou Se aproveitou lá e barulhou aqui Você aproveitou isso Você aproveitou isso O Eugênio barulhou aqui O Eugênio barulhou lá Deixa a galera trabalhar Na Hilux Incrivelmente vermelha Olha o olhar Deste homem moçada O Mr. Hilux Olha que beleza Moçada Aquele momento Da reparação automotiva O abastecimento do óleo No motor O preço não é de moçada Esse óleo Entra esse melzinho De jatai aí Limpinho assim Daqui 10 mil quilômetros Sai aquele Petróleo lá Quase um petróleo novamente Né? E eu sempre imaginei Moçada O óleo do motor desgasta Ainda hoje Ainda hoje Tem gente que fala Que o óleo de câmbio Não se troca É impressionante Viu? Aqui moçada O filtro de O filtro de Combustível foi trocado Certo? Protocolo Águia A gente lava o alojamento Do filtro Ô milionário Quantos filtros A gente já tirou desse Novinho o filtro Com terra dentro Milionário Vários moçada Moçada É isso que eu falo Para vocês As vantagens De se fazer a revisão Numa oficina Com uma Águia Automecânica 4x4 Onde a gente tem Um protocolo Até de troca de óleo A gente já pegou Aqui moçada Filtro de ar novo Com terra dentro Do alojamento Já pegou Filtro de combustível novo Com borra dentro Do alojamento O cliente troca o filtro Ah, troquei o filtro Ficou falhando Ficou fraca Não sei o que O que acontece moçada A sujeira está lá paradinha Decantada Certo? Lá no fundo Você mexeu Para trocar O filtro E você não tirou A sujeira lá de dentro Aquela sujeira levanta Passa para o filtro Vai para os bicos A porquice do Zemba Pode até Estragar bomba e bico Beleza? Então a Hilux Incrivelmente Vermelha Moçada Será que eu já Toquei a música dela? Acho que não, né? Então vamos tocar Serra e Lux Incrivelmente Vermelha Vamos tocar a música Meu carro é vermelho Características de caminhonete Que dão assistência em fazenda Moçada É isso aqui, ó A famosa sementeira Da soja Das Capim Da trilha, né? Que essa caminhonete Andou em estrada de fazenda, né? E no meio da estrada de fazenda Ali no meio do carreador Do corredor Tem sempre um capim Um brisantão Um colonhão Certo? Olha aí Isso aqui, moçada Tá dentro Do alojamento Do filtro de ar Eu já peguei a caminhonete Com isso aqui O filtro de ar novo Aqui em cima E isso aqui dentro Já chegou aqui assim Certo? Então aqui, ó Protocolo Tira fora Limpa isso aqui tudo Higieniza Lava E volta pra caminhonete Olha lá o fio de cabine Na mão do milionário Olha aí, moçada Fio de cabine Com 11 mil quilômetros Olha aí Olha aí, moçada Vocês tão vendo? Então Tá aqui a tampa Tá aqui a tampa Tá funcionando bem A parte de cima Tá vedadinha Tá limpinha Tá vendo que daqui Desse ponto Desse ponto aqui Desse duto em diante Já é o motor Certo? O filtro tá aqui O filtro tá aqui Dessa posição, ó Nessa posição Daqui pra cima Que é essa tampa Daqui pra cima Já é o duto do motor Que turbina Já é o motor Certo? E tá aqui, ó Olha o filtro Olha aí Tão tranquilo Netão Você vai limpar Esses filtros aí? Não, moçada Aqui nós vamos trocar Caminhonete de fazenda Se uma caminhonete dessa Der problema Por causa de um filtro desse Esse dono aqui Arranca meu couro Bebe meu sangue Fura meus olhos Então, meu amigo Troca filtro A gente tem que entender Que esse caminhonete Se dá assistência De quatro fazendas Então não tem crise Beleza? Daqui a pouco A gente vai ver a diferença Do protocolo Águia Aí, moçada O milionário Montando o alojamento Do filtro de ar agora Depois do protocolo Águia Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí Esse é o protocolo Águia Moçada Certo? Como já disse o inscrito O protocolo Águia É uma forma superior De manutenção automotiva Ó, dando um talento ali no motor Tampou a boca no filtro de ar lá Tá vendo? Ó, esse seu milionário Ó, até a tampa Que tava razoavelmente limpa Ele lavou também Tá tudo lavado aqui Passando pelo protocolo Águia A Hilux Incrivelmente vermelha Tão escutando esse barulho No fundo aí Essa melodia Tão escutando? É ela mesma Garbosa está funcionando ali Ó Na montagem final dela Moçada Na revisão da Da Hilux Incrivelmente vermelha De 10 em 10 mil Olha que interessante Moçada Rodígio de pneu Isso é muito importante Vamos fazer Moçada Sempre rodígio de pneu De maneira Periódica Na caminhonete Beleza? Muito importante isso aí Moçada Olha aí No vídeo da Hilux Incrivelmente vermelha Aqui o pessoal na rua Tá carregando Uma colheitadeira Incrivelmente vermelha Moçada Aqui no meu estado Tem uma música Que diz assim É bem Mato Grosso Aí fala As qualidades do estado O que é bem Mato Grosso Então aqui Em Sinop É bem Mato Grosso Colheitadeira Fazendo revisão Aí ó E carregando Tá vendo? Ali na parte de trás Leva O faulomoso Mulinete dela Que é uma carretinha E o caminhão Truque Tá lá na frente A prancha Aí a máquina Vai em cima do Truque Olha lá Tá vendo o caminhão lá? Como vocês sabem Eu tive três pranchas Moçada Então isso aí eu Trabalhei um pouco Com isso aí Tá vendo? Olha o tamanho Dessa máquina Em comparação Ao tamanho Dessas caminhonetes Ó Vamos ter vídeo De S10 clássica Aí moçada Agora a máquina Sobe lá no caminhão Certo? A máquina Sobe no caminhão E o Mulinete Que é o que faz A colheita Vai naquela carretinha Ali atrás Ó Na Hilux Incrivelmente vermelha Uma colheitadeira Aqui do lado Da oficina Incrivelmente vermelha Você já viram Esse caminhão Andando por aí Na sua cidade De vocês? Então Aqui na roda da oficina Moçada Cidade Agrícola O agronegócio Em Sinop Olha lá Hilux Incrivelmente vermelha Moçada Tirou ali do elevador Que vai levantar Outra caminhonete Vamos terminar aqui Agora Ver um mau contato Ali na porta E trocar o filtro De turbina Moçada Vou mostrar pra vocês Que ele é diferente Do outro Beleza? E esse vocês já vão ver Daqui a pouco Aí moçada Na Hilux Incrivelmente vermelha Vamos trocar Pela segunda vez O filtro de turbina Certo? Olha lá Ele ali Quando a gente trocou A primeira vez Só tinha o original Olha lá ele E agora tem o da DS Vem aqui moçada A diferença dele É que um caninho Vai pra um lado O outro vai pro outro É o 29002 É isso aí Da DS Não sei se a gente Tá usando Isso aí 29002 Moçada DS 29002 Filtro do sensor MAP Ou como a gente chama Aqui na Águia Filtro de turbina Filtro de turbina A diferença Do 29001 É que Tá vendo Um caninho vai pro lado Um caninho vai pro outro E no No 29001 Os dois são pro mesmo lado Certo? Então moçada A aplicação A DS tem aplicação Inclusive Esse 29002 Vai também Nas Hilux De 2012 A 2015 Vai esse aí A de 2005 A 2011 Vai o 29001 Beleza? Então vamos trocar aí Olha o milionário Com a sua elegância Moçada Você precisa tirar aqui fora A capa superior do motor Certo? A caminheta Precisa do elevador ali Chegou aquela S10 Pra levantar ali Então o milionário Coloca a Hilux vermelha Aqui pra terminar a revisão dela Olha lá A mão de obra de trocar É simples Moçada Tem uma mangueirinha Bem na frente ali Deixa eu Olha lá Esse é o milionário Eu tô com o meu Pau de selfie Pede eu usar ele Olha lá Moçada Olha a perícia Das mãos do gênio Tem a firmeza Da mão De um neurologista Esse é o milionário Olha moçada Até pra abrir a caixinha É diferenciado O movimento Moçada Olha lá Você coloca a peça Certo? Engata as mangueirinhas Beleza? Então moçada Estamos trocando aqui Pela segunda vez Na história da Hilux Incrivelmente vermelha Esse filtro de turbina Aqui ó Combinado? Olha o pessoal Eu vou ficar com ele na mão Colocar no bolso Que eu vou abrir ele Pra não encerrar o vídeo Abrindo ele Tá? Então agora Como vocês viram aí É preciso tirar a tampa do motor O milionário colocou ali ó A tampa Pouco a tampa do motor E agora A revisão da Hilux Incrivelmente vermelha De fevereiro Está pronta Moçada Olha que beleza Deixa eu baixar o pescoço Vou baixar o pescoço A turbina dentro Pra gente ver o que tem dentro E aí a gente encerra o vídeo Combinado? Então vamos lá então moçada Vamos lá Abrir o filtro de turbina Desse caso Como eu falei pra vocês É o modelo 29002 Aí moçada Atendendo a pedidos O filtro De turbina Da Hilux Olha o que tem dentro dele Olha aí Tem duas câmaras Certo? No meio tem realmente Um filtro Moçada Olha só Um papel filtrante Olha como é que estava saturado Dá uma olhada Como que já estava saturado Tirando esse pó cinza Que é do Detrito Da Da serra né Dá uma olhada aí ó Esse no meio preto aí ó É a saturação ó Olha lá Com certeza Eu falei pro Pro dono da caminhonete Falei ó Você vai até andar melhor agora Beleza moçada Então ó Mais ou menos assim ó Tem aqui esse Esse filtrante aqui ó Bem aqui Ele retém as impurezas do ar Lá que comanda A válvula de pneumática E Um filtro Digamos Simples É um filtro Beleza E esse aqui é original ainda tá Vamos ver pra vocês Na época a gente não tinha o DS ainda Aí sim Marca de peças Da Toyota Certo Aí sim Marca de peças da Toyota Este original trocada 100 mil quilômetros atrás Como eu falei pra vocês Já em outros vídeos Netão Com quantos quilômetros Eu troco esse filtro de turbina Nessa ralox incrivelmente vermelha Trocou de 100 em 100 Trocou com 100 Trocou com 200 agora Certo Muito bem Eu aconselho trocar 80 por ali Você pode trocar também Beleza Mas 100 É o limite da tolerância Combinado moçada Gostaram desse vídeo Gostaram Beleza Mais uma revisão Da ralox incrivelmente vermelha Que como eu sempre falo E repito no vídeo dela Você acompanha Sem disfarce Sem frescura Sem fantasia Como uma ralox Que se comporta De 10 em 10 mil Muito bem rodados Que são percorridos Na média De 30 dias Combinado Então moçada Quer acompanhar nosso serviço Aqui Nosso canal De manutenção De caminhonetes O canal mais familiar Do Youtube Se inscreve no like Se inscreve Se inscreve no like Se inscreva no canal Pra fortalecer Nossa amizade Se inscreve aí Do canal E dá uma bicada No like Beleza Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho